Olá! Se você não possui um MacBook ou um iMac, provavelmente já teve a curiosidade em acessar o sistema operacional da Apple e poder navegar entre as diversas aplicações do macOS. No tutorial de hoje irei mostrar como instalarmos o sistema operacional da Apple em uma máquina virtual. Vamos iniciar acessando a página do VirtualBox para instalar uma máquina virtual no Windows. O endereço eu deixarei na descrição do vídeo. Na página, procure pela versão Windows e faça o download. No meu caso, eu já tenho instalado a última versão. Em algumas situações, no meio da instalação, pode ocorrer de mostrar um erro semelhante a este que mostra em sua tela. Isso ocorre porque está faltando um pacote do Microsoft Visual C, necessário para rodar o programa. Se for o seu caso, acesse a página que mostra em sua tela e que também deixarei na descrição do vídeo e baixe o arquivo para 64 bits. Uma vez baixado e instalado o pacote, execute novamente a instalação do VirtualBox. Tudo certo desta vez. Vamos então baixar a ISO do macOS e para isso acesse o endereço que mostra em sua tela. Você pode baixar a ISO pela forma convencional ou por torrent que também é possível. Adianto que o download do arquivo costuma ser demorado. Então tenha um pouco de paciência. Isso, baixada. Vamos abrir o VirtualBox para criar uma nova máquina. Clique em Novo, no nome coloque macOS. Mais abaixo, selecione a imagem que você baixou. Na versão, deixe como macOS de 64 bits. Na próxima tela vamos definir os recursos de hardware. Recomendo deixar com pelo menos 8 GB de memória RAM. Abaixo deixarei com dois processadores. Na tela seguinte, defina o espaço em disco. Minha recomendação é deixar acima de 100 GB. Finalize o processo. Na próxima etapa são necessários alguns procedimentos adicionais. Primeiramente, clique em Configurações na sua máquina criada e copie o nome que você deu a ela. Agora você irá perceber várias linhas de comandos. Cole o nome da sua máquina em cada linha. Todos os comandos também ficarão disponíveis na descrição do vídeo. Abra o prompt de comando em Modo Administrador e cole a primeira linha. Agora selecione todas as 8 linhas seguintes. Copie e cole no prompt. Comandos executados. Vamos iniciar a instalação do sistema da Apple. Na primeira parte da instalação irá abrir uma tela para ajuste do idioma. Na tela seguinte, clique na opção de Utilitário de Disco. No menu acima de Utilitário do Disco, deixe marcada a opção Mostrar todos os dispositivos. Ao lado esquerdo clique no seu disco virtual. Precisaremos formatar o disco, então usamos a opção de Apagar. Em nome deste como Mac OS e apague. Processo finalizado com sucesso, fechamos a tela. Voltamos nas opções anteriores onde iremos iniciar a instalação. Clique na imagem do disco e continue. Agora o momento de paciência. A instalação costuma demorar em média 30 a 45 minutos. Claro que isso depende dos recursos de seu hardware. Uma observação importante. Em algumas máquinas, depois de algum tempo na instalação, poderá ocorrer de congelar a tela com um erro semelhante a este que mostra abaixo. Caso isso ocorra, basta desligar a máquina virtual, executar um outro comando que também deixarei disponível e iniciar novamente. Tudo certo! Iniciamos as configurações do sistema operacional. Siga as etapas conforme solicitado. Aqui eu pulo várias etapas para deixar a explicação mais rápida, mas você pode fazer todos os ajustes após tudo finalizado. lembravação. E aí Tula Crie uma conta e senha no computador. Escolha a aparência da tela. No assistente de configuração do teclado, siga as instruções para deixar com o mesmo layout do seu. Finalizado. Porém, note que o tamanho da tela não está legal. Vamos deixar com as resoluções de nosso computador. Então desligue o sistema operacional e a máquina virtual por enquanto. Voltamos no prompt de modo administrador e entramos no diretório do VirtualBox. Executamos este último comando. Na linha troque pela resolução do seu PC ou Note. Voltamos no VirtualBox e iniciamos a máquina. Tela com resolução normal. Conclua os ajustes finais e divirta-se com o sistema da maçã. Espero que tenha gostado deste tutorial. Peço que deixe seu like e não esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais dicas. Obrigado e até a próxima!